e a cara de felicidade do homem e aí Felipe como é a rocha aí tá chegando a primeira pecinha do nosso projeto aí para poder injetar o fantasma né entornar aí aí que vocês acham que é aqui hein brincadeira Bora abrir aqui porque tu foi logo atrás dessa peça aí essa peça aqui pronto é uma boa pergunta né porque que a gente foi atrás dessa peça porque o projeto do do fantasma é injetar né e turbinar e no caso tem um ar-condicionado e assim a gente procurando procurando não encontramos a polia aqui já com a polia do alternador polio do ar-condicionado e roda fônica aí então procurando na internet peguei e encontrei o rapaz César né que ele faz essas peças por encomenda então o CNCzinho lá e pega e faz fabrica vamos deixar o link do Instagram do rapaz aí na descrição do vídeo colocar aí para poder quem tiver interesse também já já procurar certo então a gente pegou e foi logo atrás essa uma peça difícil então teoricamente uma das mais importantes aí no projeto bom então vamos lá vamos abrir aqui e é isso é isso olha a beleza e olha só e olha olha que beleza que peça bonita viu aí galera aí ó uma poliazinha e para alternador e outra para o ar-condicionado já com a roda fônica toda usinada toda bonitinha certo olha aí como é linda dá até para tirar uma foto assim né dormir para ele e o que que vem mais aí Filipe mas pronto aí que a essa pesca a gente é muito bem acabada viu assim assim ó o homem é espetacular ó a peçazinha aqui do furinho do encaixa ela é é isso para o do alinhamento com a polia do do virabrequinha né e aí moçada juntamente com a polia ver o suporte certo e esse aqui vai acho que vai por baixo aí da onde ficou alternador vamos ver lá e o sensorzinho ó da roda fônica MTE certo que é uma marca boa então já tá no ponto já de então show de bola rapaz tá vai começar viu o negócio vai começar então olha o projeto vai acontecer já está acontecendo certo vocês viram aí nos vídeos anteriores aí né não sei se o Marcel postou aqui o projeto lá do C20 não deu certo então a gente já engatou nesse projeto aqui de injetar a turbinar ar-condicionado e tá acontecendo a primeira pecinha já chegou é isso aí show de bola é isso aí moçada o Diogo também comprou uma dessa aqui o projeto dele também já tá engatado aí tá até mais um adiantado que o meu a dele também já chegou hoje mesmo que o kit mesmo jeito a gente comprou da mesma pessoa tá aí vai ser um projeto engatado no outro é moçada vocês podem ver que está terminando aqui a a maroca né do ar-condicionado e tem tomar afinando lado vai ver um vídeozinho depois aí da do andamento dela mas enquanto isso outros projetos estão andando né os outros projetos estão andando e adquire logo as peças para quando começar desmontar fazer logo tudo né e essa peça é uma a gente não acha sim fácil e tem que mandar fazer realmente e aí para quem quer fazer um negócio bem feito e bem acabado tem esse preciosismo para deixar assim filezinho né tem gente né que pega uma duas polias e soldam na outra né já tem esses projetos aí mas a gente encontrou mesmo com dificuldade a gente encontrou o rapaz que faz esse trabalho aí ela de usinagem então mas vamos comprar porque ele já tem um gabarito todinho bonitinho né então já foi testada lá no gabarito então tá tudo nos conformes é pois é pessoal essa primeira peça né Felipe depois vamos ver mais atualizações do projeto já tá encaminhado já o coletor de admissão mas aí quando chegar né vai gravar outros vídeos aí os projetos vão tá caminhando vão tá andando aí lado a lado só para reforçar curtam certo compartilha o vídeo aí se vocês gostarem se inscreva no canal aí tá acontecendo o projeto da Marajó aí tá acontecendo muito bem feito projeto ar-condicionado então compartilha aí se inscreva ativa o sininho enfim faz alguma coisa aí ajuda aí a gente e aí